Olá, eu sou João Vitor e sejam bem-vindos a mais uma aula de História do Educar em Casa. E hoje, mais uma vez, falaremos sobre a Grécia, com ênfase em Atenas. E o roteiro da nossa aula perpassa desde a formação da sociedade ateniense, as transformações sociopolíticas, a democracia, que é um marco de Atenas, o período clássico, algumas guerras de Atenas, a cultura grega, a religião, a arte e a ciência e a filosofia de Atenas. Para começar, nós temos uma foto de Atenas no mundo atual, com as suas ruínas. Mas vamos falar um pouco sobre a sociedade ateniense e como ela era formada. Nós tínhamos, então, grupos que formavam a sociedade ateniense. Os eupátridas, que eram considerados a elite da sociedade ateniense, que eram basicamente grandes proprietários de terra e possuíam terras férteis. Nós tínhamos os georgóis, que eram pequenos proprietários de terra, em regiões pouco férteis. Nós tínhamos também os tetas, que eram trabalhadores assalariados. Nós tínhamos também deniurgos, que eram aterzãos e comerciantes. Metecos, que eram estrangeiros que moravam em Atenas e também trabalhavam com artesanato e comércio. E nós tínhamos a base da sociedade, que eram os escravos. Eram prisioneiros de guerra ou pessoas condenadas por suas dívidas. Então vamos começar logo com um exercício para fixar. Quais as camadas que formavam a sociedade ateniense? Vamos ver se você lembra? Tínhamos, então, eupátridas, georgóis, tetas, demiurgos, metecos e escravos. Vamos falar um pouco, então, sobre a transformação sociopolítica de Atenas. Atenas começou, basicamente, com monarquias, onde nós tínhamos os basileus, que eram reis, governando sobre sua cidade. Depois nós temos o arcontado, que eram os basileus, mais os eupátridas, que eram a elite da sociedade ateniense, onde ambos governavam a cidade. Essa característica de governo de poucos é o que é chamado de oligarquia. Nós tínhamos também a tirania, onde foi uma época da sociedade ateniense, onde Pisístrato governou de forma tirana. E, por fim, nós temos a democracia. A monarquia foi a primeira forma de governo de Atenas. O poder era exercido por um rei, intitulado basileus. Gradativamente, os eupátridas passaram a limitar o poder do rei, o que foi caracterizando o arcontado. O governo ficou nas mãos de nove arcontes eleitos pelo conselho dos eupátridas. E, no arcontado, o regime político era a oligarquia, como nós já falamos anteriormente. Após isso, com algumas tensões que houveram em Atenas, algumas reformas políticas precisaram ser feitas. E dois nomes se destacam nessas tentativas de reforma política. Drácon e os códigos de leis, e Solon com reformas mais radicais. Nós temos ali uma foto da escultura de Drácon. Entretanto, essas duas reformas não foram bem sucedidas. Com todo esse embate social havendo, Pisístrato viu a oportunidade de tomar o poder para si. E foi nesse momento que ele estabeleceu a tirania. Depois da morte de Pisístrato, nós temos o governo de seus filhos, Ipias e Hiparco. Mas Hiparco foi morto, foi assassinado e Ipias foi deposto. Só então, nós começamos a falar sobre a democracia ateniense. Em 1509, um aristocrata chamado Clístenes realizou reformas que deram origem à democracia ateniense. O direito de cidadania foi ampliado a mais pessoas, ou seja, mais pessoas se tornaram cidadãos de Atenas. Passaram a ser considerados cidadãos filhos de pai ateniense. E Clístenes criou a lei do ostracismo, onde pessoas que eram consideradas perigosas pelo governo ateniense eram exiladas por no mínimo 10 anos do país. Nós temos também aí como referência o governo de Péricles. A partir desse momento, nós temos uma nova configuração social, onde o poder é dividido em três classes, a Bulé, a Eclésia e a Iléia. E é importante notar que essa forma de classificação repercute até hoje, inclusive no nosso país. A Bulé era uma assembleia encarregada pela criação de leis, que hoje corresponde ao nosso sistema legislativo. A Eclésia votava as leis e escolhia os executantes, que eram chamados de estrategos. E esses executantes hoje correspondem ao poder executivo. E a Iléia era o tribunal de justiça, que corresponde ao poder judiciário. Então, mais um exercício. O que era a lei do ostracismo e quem a criou? Era a condenação ao exílio de Atenas por 10 anos das pessoas consideradas perigosas pelo Estado Democrático Ateniense. E a lei foi criada por Clístenes. A partir de então, com toda a ascensão social que Atenas começa a ter, muitos governos ao redor de Atenas começam a abrir os olhos para a cidade. Então, guerras começam a se estabelecer com o fim de dominar a cidade de Atenas. Uma das guerras que nós podemos citar são as Guerras Médicas. E elas são chamadas assim porque a palavra vem de Medos, que eram considerados os habitantes do atual Irã. Os persas, na sua expansão imperialista, conquistaram as colônias gregas da Ásia Menor. E por ordem de Dário I, organizaram um poderoso exército e desembarcaram na planície de Maratona, próxima a Atenas. Entretanto, eles foram derrotados pelo exército ateniense. E aqui nós temos uma figura que representa toda essa guerra que houve na Grécia. Em 480 a.C., Xerxes, filho e sucessor de Dário I, organizou um poderoso exército e invadiu a Grécia, incendiando Atenas. Mas as forças unidas de Atenas e Esparta conseguiram expulsar os persas do território. Ao mesmo tempo, uma esquadra persa cercou o litoral grego, mas também foi derrotado pelos atenienses. Os persas recuaram para a Ásia Menor. Nesse momento, nós temos a formação da Confederação de Delos, que é uma aliança de cidades e estados com o fim de defender o seu interesse. Mas essa aliança era liderada por Atenas. E também, com todas essas guerras e com todas essas derrotas dos países que tentaram invadir a Grécia, nós temos o desenvolvimento da cidade com a mão de obra escrava. Outra guerra importante foi a Guerra do Peloponeso. A partir do momento que Atenas começa a crescer como cidade-estado, as outras cidades-estados da Grécia começam a se interessar pela dominância de Atenas. Então, após a derrota dos persas, iniciou-se um período de lutas entre as cidades-estados da própria Grécia para ver quem tinha o domínio da Península Balcânica. A hegemonia ateniense foi combatida por Esparta, provocando as guerras do Peloponeso entre 431 e 404 a.C. Nessas guerras, Esparta, Corinto, Tebas e Megara uniram-se contra Atenas, que foi derrotada. E Esparta assumiu a liderança sobre as cidades. Entretanto, Esparta não era tão organizada quanto Atenas era. E isso leva à derrota contra os tebanos, que tinham fortes aliados consigo. Foi nesse momento que Felipe II, o rei da Macedônia, cria um poderoso exército a fim de dominar a Grécia. E aqui mais uma figura representando todas essas guerras dentro da própria Grécia. Por fim, a Macedônia, que estava situada ao norte da Grécia, no final do século IV a.C., no reinado de Felipe II, ele acaba dominando a Grécia e centraliza o poder para si. E, ao mesmo tempo, ele faz uma julgada política interessante. Ele confisca as terras da aristocracia, distribui para os camponeses e diminui o poder da nobreza. O enfraquecimento dessas cidades gregas acaba favorecendo o rei Felipe II. Em 336 a.C., Felipe II foi assassinado e seu filho Alexandre Magno assume o poder. Então, aqui nós temos algum exercício de fixação. O que foram a Guerra do Peloponeso? E qual foi o rei macedônico que conquistou a Grécia? A Guerra do Peloponeso foram lutas entre as cidades e estados gregas para dominar a Península Balcânica. E o rei macedônico que conquistou a Grécia foi, letra C, Felipe II. Depois que Alexandre Magno assume o poder que seu pai tinha legado para ele, ele passa a tentar conquistar novas áreas. E uma das áreas que Alexandre Magno tenta conquistar é a Índia, na Ásia. Só que o cansaço dos soldados, o calor e a chuva na Índia obrigaram Alexandre a iniciar sua volta para o Ocidente. Em 323 a.C., Alexandre Magno morre na Babilônia, capital de seu imenso império, vítima de uma febre. Logo após, os generais lutam entre si e apoderam-se do território que originaram a novos estados. Como exemplo, nós temos Celeuco, que ficou com a Pérsia, a Mesopotâmia e a Síria. Nós temos Cassandro, que ficou com a Macedônia e a Grécia. Temos Lisímico, que ficou com a Ásia Menor e a Trácia. E Ptolomeu, que tornou-se faraó do Egito. Com isso, nós temos uma noção da extensão conquistada por Alexandre Magno. A partir desse momento, nós temos o que se chama o helenismo, que é uma influência cultural da fusão cultural grega com a oriental. Com todo esse território dominado, nós temos uma mistura cultural. E essa mistura cultural é chamada de helenismo. E uma coisa importante a se falar sobre Atenas é sobre a sua religião. A religião grega era politeísta e antropomórfica. Ou seja, eram vários deuses e eles se pareciam com seres humanos. Os deuses eram considerados semelhantes aos homens, possuindo também sentimentos bons ou maus, com a única diferença de serem imortais. Segundo a crença, eles viviam no Monte Olimpo. E os principais eram Zeus, que era o soberano dos deuses, Afrodite, deusa do amor e da beleza, Ares, o deus da guerra, Palas, deusa da sabedoria, e Hermes, deus do comércio, entre vários outros deuses que existiam na época. E aqui nós temos uma figura de algum desses deuses. Mais um exercício de fixação. A fusão da cultura levada pelos exércitos de Alexandre e Magno com a cultura deu origem ao helenismo, ou cultura, vamos ver como fica, A fusão da cultura grega, levada pelos exércitos de Alexandre e Magno com a cultura oriental, deu origem ao helenismo, ou cultura helenística. Então, colocando o F para falso e V para verdadeiro, a religião dos gregos eram muito semelhantes a todas as religiões da Ásia? Os deuses gregos eram como homens com sentimentos e emoções humanas? E C, entre os deuses gregos, um dos mais populares era Teseu, que vivia no Monte Olimpo. Vamos completar? A religião dos gregos era muito semelhante a todas as religiões da Ásia. Isso é falso. Havia uma diversidade de religião, e por causa disso, houve muita mistura e muito conflito nesse momento de choque entre as religiões. Os deuses gregos eram como homens com sentimentos e emoções humanas. Essa afirmação é verdadeira. E letra C, entre os deuses gregos, um dos mais populares era Teseu, que vivia no Monte Olimpo. Isso é verdadeiro ou falso? Falso. Teseu, na verdade, era um semideus, considerado na mitologia grega como um grande representante que derrotou o Minotauro. Falando um pouco sobre as artes e a ciência da Grécia, a arte grega era humanista e idealista. A produção artística também gerou produções na literatura, que até hoje são conhecidas, como Ilíada e a Odisseia. Também houveram produções teatrais que envolviam basicamente dois temas, tragédia e comédia. E na arquitetura também, os gregos desenvolveram três estilos conhecidos por suas colunas. O estilo dórico, jônico e o coríntio. Então nós temos o capitel dórico, que é o mais simples, o capitel jônico, que tem basicamente esse capitel em forma de caracol, e o capitel coríntio, mais detalhista, mais ornamentado. E até hoje um dos grandes legados da Grécia foi a sua filosofia. A filosofia é uma palavra que significa amor ou afeição à sabedoria. E os gregos buscavam explicar racionalmente o universo. A vida, o homem, como a natureza funcionava. Mileto, que era uma colônia grega na Ásia Menor, reuniu vários filósofos que deram explicações sobre a origem do universo. Dentre eles, a gente pode destacar Tales, Anaximenes e Anaximandro, além de Pitágoras, Sócrates e sua escola, Platão e sua filosofia, e Aristóteles. Então, para concluir, nós temos, nós vamos relembrar, da sociedade ateniense, da transformação sociopolítica, saindo desde a monarquia até a democracia, a democracia ateniense, que trouxe uma nova configuração social para Atenas, o período clássico, as guerras que Atenas passou, a dominação da Macedônia sobre a Grécia, e a fragmentação do Império de Alexandre Magno, a cultura grega, a religião, a arte, a ciência e a filosofia, que até hoje são legados que nós ainda recebemos influência. E como referência disso, nós temos o Caderno do Futuro, de História do Sexto Ano. Muito obrigado por mais uma aula.